Vem, Santo Espírito, eu peço A luz ao cego, ó Senhor A luz ao cego, ó Senhor Espírito, eu peço Vem, Santo Espírito, eu peço Vem, eu preciso de Ti Vem, doce Espírito, Santo Vem, nossas vidas encher Vem, pobre foi alcançado Vem, rei, 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 rei Vem, Santo Espírito, eu peço Vem, eu preciso de Ti Vem, doce Espírito, Santo Vem, nossas vidas encher Vem, rei, 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 re Vem me tocar com o amor Vem, Santo Espírito, eu peço Vem, preciso de Ti Vem, doce Espírito Santo Vem, nossas vidas encher Vem, doce Espírito Santo Vem, nossa filha encher